Olá, meninos e meninas aí do quinto ano. Olha só, turma do quinto ano. Olha, aprovando isso aqui mais uma vez, para mais uma videoaula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, gente. Olha só, turma. Essa aula agora é de linguagens. E nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre... Olha só, tem um título aí bem grande, né? Compreensão leitora, resgatando a boa convivência. Esse é um tema aí muito interessante, porque a gente observa, a gente pensa logo aí na importância de convivermos bem com quem está à nossa volta, né? O ser humano é um ser social, um ser que precisa conviver com outros seres humanos, né? A nossa casa, na escola, enfim. Nos vários espaços que nós passamos, que nós ocupamos, que nós desempenhamos aí as nossas atividades diárias, nós precisamos conviver com outras pessoas. E conviver bem com essas pessoas é algo muito importante, que vai nos trazer aí um melhor desenvolvimento, um melhor aproveitamento daquilo que a gente estiver fazendo e também vai nos proporcionar melhor qualidade de vida. Mas o que a compreensão leitora aí está relacionada a esse tema? A gente vai trabalhar com leitura, né? Com exploração desse tema aí, através da leitura de um texto que fala sobre isso, explorando aí toda a importância da leitura para a nossa vida, para a nossa aquisição de conhecimento, e aí trabalhar esse tema que é tão importante aí, para que a gente viva bem e tenha uma boa qualidade de vida. Então, vamos lá. Para iniciar, a prova vai iniciar aqui com um vídeo, tá certo? Que chama aí, gentileza gera gentileza. Então, vamos lá, ó, de olho no vídeo. Bom dia, queridos amigos do YouTube. Em primeiro lugar, quero desejar para vocês um ótimo dia e... Já começou sozinha? Nossa, não sejam que nem essa pessoa. Que pessoa? Você, que chega atrasado e nem dá bom dia. Ai, que frescura. Não vai dizer? Bom dia. Mas animação, poxa. Coloca um sorriso aí. É de graça. Bom dia. Ei, Valentina, eu saí atrasado e não consegui comer. Você tem alguma coisa aí? Tipo um sanduíche de dois andares bem bonito? As lombrigas estão reclamando. Nossa, faz tempo que a gente não come, né? Ah, sim. Olha, no mínimo dez minutos. Vamos morrer de fome. Você tá falando desse sanduíche? E aí, não vai falar nada? Acabou o presunto da tua casa? Ei, não tem uma maionese aí? A resposta certa é obrigado. Ah, acho que eu não tô agradando muito hoje, né? Obrigado. E a propósito? Tá muito bom. Agora sim, amigão. Dar bom dia, agradecer, sorrir, pedir por favor é importante. Sabe por quê? Porque aí o sanduíche vem com presunto? Não. Por quê? Se você fizer uma gentileza, a pessoa também vai tratar você de forma gentil. Gentileza gera gentileza, já dizia o profeta. E isso pode te dar mais sanduíche e mais presunto, não falei? É, até que você tá certo. E você aí? Gostou desse vídeo? Se sim, por favor, dá um like gentil pra gente. Assim nós ficamos muito felizes e produzimos mais vídeos. Muito obrigada. Quero mais. Vídeos? Não, sanduíche. Hum, e o que mais? Ah, e se tiver suco? Ah, entendi. Por favor, um sanduíche e um suco. Agora sim. Pronto, observando aí o vídeo inicial, a gente já inicia com essa frase aí, que é tão marcante, que a gente vê aparecendo, divulgado em diversos meios de comunicação, que é gentileza gera gentileza. E o vídeo inicia aí com questões, com ações, que são bem simples, relacionadas aí a ser gentil, a tratar as pessoas com educação, com gentileza, através das palavras, né? Conhecidas aí como palavras mágicas, que fazem toda a diferença. Porque quando você aborda alguém dizendo bom dia, quando você pede desculpa, quando você agradece, né? Como obrigado ou obrigada. Quando você fala as palavras aí, por favor, automaticamente essas palavras geram um retorno bom daquela pessoa com quem você estava se relacionando, da pessoa com quem você está falando. Porque se a pessoa está sendo tratada bem, né? O mais óbvio, o mais natural é que esse retorno aí também seja de bondade, seja também de gentileza. E aí a gente tem que levar em nossa mente, né? O nosso pensamento envolvendo todas as nossas ações e todas as nossas relações com o outro, o pensamento de que eu preciso tratar as pessoas assim como eu gostaria de ser tratada. Você gosta de ser tratada com gentileza? Você gosta de receber um bom dia, de ser elogiado, não é? Ou elogiada, de ser tratada com educação, né? Com carinho, com afeto. Então, é muito importante a gente perceber que a nossa ação, né? Vai ter uma reação. Então, se eu gosto de ser tratada bem, eu preciso também tratar o outro da mesma forma. E aí a Pró traz justamente a frase que a Pró acabou de falar relacionada aí ao vídeo. Gentileza gera gentileza. É muito mais fácil você receber aí ações, né? De gentileza, palavras de afeto, palavras que me deixam bem, que me deixam tranquilo, que me deixam felizes e alegres quando você também utiliza essas palavras. Aí você acredita que a gentileza, ela pode realmente, né? Gerar a gentileza? E a Pró traz outra pergunta pra gente pensar. O que é gentileza? Ela está sempre relacionada somente a essas palavras? Ou a gente pode entender gentileza aí no conceito geral, né? E compreender que ela faz parte de muitas outras ações no cotidiano das pessoas. Como é que está a questão de gentileza no mundo, na escola e nos outros ambientes aí que você frequenta? Será que as pessoas costumam ser gentis? Você age com gentileza e você recebe aí no seu tratamento, quando você se relaciona com as várias pessoas, nos vários ambientes que você frequenta. Gentileza, né? Nessas reações, nessa relação. Pensem aí. Será que esse é algo que está faltando na sociedade? Ou a sociedade tem se comportado de uma forma geral com gentileza? É algo pra gente pensar, não é? E aí é interessante a gente entender que gentileza vai muito mais além das palavras mágicas. As palavras mágicas aí, o bom dia, boa tarde, boa noite, o obrigado, por favor, o me desculpa, né? São palavras que fazem parte da boa relação entre as pessoas. Mas ela não é a única necessidade de usar quando a gente pensa em ser gentil, quando a gente pensa em tratar o outro com gentileza e manter aí um bom relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Gentileza é muito mais que isso. E aí quando a gente vai lá no dicionário, a gente encontra a definição pra gentileza dizendo assim. Gentileza, qualidade do que ou de quem é gentil. Gesto ou comportamento que revela amabilidade, delicadeza, simpatia, elegância, favor. Então, várias outras ações aí, outros conceitos, sinônimos, estão relacionados à palavra gentileza. Então é muito importante a gente pensar em tudo que a gente pode fazer pra que a gentileza faça parte das nossas ações cotidianas, quando nos relacionamos com os outros. E aí a nossa leitura do dia tem como título aí, ó, Ser Gentil traz benefícios para a saúde física e mental. Veja, sete dedos. A Pró colocou ali em cima o site, né? De onde esse texto foi retirado. E ele foi produzido aí por Samanta Certetano. Com a colaboração para o Viva Vem, ele tem a data da publicação desse texto. Que no final a Pró vai colocar aí o endereço eletrônico do site, onde a Pró me tirou. Nesse momento aqui, a Pró vai propor que vocês façam uma leitura silenciosa, tá certo? Então eu vou dar um tempinho e ir passando o texto pra que vocês exercitem aí a leitura silenciosa do texto. E aí depois da leitura silenciosa, a gente vai observar, né, a leitura, ouvir a leitura que a Pró vai realizar. E vamos conversar aí sobre as informações que o texto traz pra gente relacionadas aí aos benefícios para a saúde física e mental trazidos aí pela ação de Ser Gentil, tá certo? Então vamos lá. Podem começar a leitura silenciosa. A Pró vai dar um tempinho pra que vocês façam. A Pró vai dar um tempinho pra que vocês façam. A Pró vai dar um tempinho pra que vocês façam. A Pró vai dar um tempinho pra que vocês façam. Obrigado. 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 De acordo com o especialista, a gentileza é fundamental em todos os contextos da vida. Ser educado e amável no trabalho, no trânsito e com os vizinhos não custa nada e ajuda o cérebro a liberar hormônios que dão a sensação de felicidade. Todos temos problemas, mas uma simples atitude gentil pode mudar o dia do outro, completa. Neste dia da gentileza, confira o que diz a ciência sobre os benefícios para a saúde física e mental de ser mais gentil. Primeiro, alivia a ansiedade. Número 1. Em 2015, em um estudo realizado na Universidade de Colômbia, Britânica, no Canadá, pacientes que estavam em tratamento para ansiedade foram convidados a praticar um ato de gentileza por dia. Após 4 semanas, todos estavam mais relaxados, com os níveis de dopamina e serotonina, que são hormônios da felicidade, mais elevados. A gentileza provoca uma certa excitação muito benéfica e a pessoa acaba ficando mais relaxada, diz a psicóloga Eliana Melcher Martins, mestre doutoranda em vivências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. 2. Aumita a sensação de felicidade. Ser gentil ajuda a estabelecer laços, pois cria uma ordem mais afetiva com os outros. Uma sequência de reações amistosas gera um ambiente acolhedor, provocando uma sensação de bem-estar, diz Cláudio Paixão, doutor em psicologia social e professor da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Por isso, a gentileza atende a deixar as pessoas mais felizes. Uma pesquisa desenvolvida pela Harvard Business School, que avaliou a felicidade em 536 países, apontou que as pessoas altruistas são as mais felizes em geral. Esse estudo mostrou que a satisfação sentida após um ato gentil tem efeito consistente na felicidade, pois gestos de gentileza acionam a liberação de dopamina, que promove euforia positiva. 3. Contribui no tratamento de outros quadros. O estudo conduzido na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, que pediu para praticar um ato de gentileza por dia, apontou também que houve redução de isolamento social, até mesmo naqueles que apresentavam fobia social. 4. Na medida em que estamos envolvidos e comprometidos com o bem do outro, saímos da esfera do individualismo e egoísmo, promovendo o nosso próprio bem. Isso é entendido também como sinônimo de saúde mental, com firma Rose Paim, doutora e pós-doutora em psicoanálise e educação e docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, exercitar o ato de gentil, de ser gentil, pode ser uma ótima maneira de minimizar os efeitos da depressão, ajudando a enfrentar os sintomas da doença. 4. Garante mais energia. Quando as pessoas praticam a gentileza, todo agumo de energia e positividade pode se tornar constante e dar motivação para uma qualidade de vida melhor, diz Martins. Um estudo publicado no periódico International Journal of Behavioral Medicine, apontou que, após ajudar os outros, uma pessoa tende a se sentir mais forte e com mais energia. Para a paixão, o ato gentil também cria um efeito potencializador, criando um entorno mais positivo. Melhora também a sensação de dor. A prática de ações gentis e solitárias promove a produção de endorfina, um analgésico natural do organismo. Por isso, quem é gentil, regularmente pode sofrer menos dores. Um estudo clínico realizado pela Universidade de Sheffield, no Reino Unido, notou que pacientes que apresentavam dores musculares conseguiram uma boa melhora após receberem a indicação de serem mais gentis com os profissionais de saúde que os atendiam. Considerando que gentileza é uma forma de atenção e cuidado no trato com o outro, o desenvolvimento e a prática dessa qualidade relacional desencadeia sentimentos muito positivos. Confirma, tá? Seis, beneficia a saúde do coração. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, as pessoas gentis têm uma produção aumentada de ocipacina, um hormônio dos vínculos emocionais. A substância tende a diminuir os níveis de cortisol, é responsável pelo estresse, um dos grandes vilões para a saúde do coração. E sete, aumenta a expectativa de vida. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, também nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se ofereciam para ajudar os outros e realizaram um trabalho voluntário por prazer, viviam quatro anos a mais do que a população geral. Os pesquisadores acreditam que isso ocorreu porque os hormônios trazem diminuição do estresse no organismo. E aí, antes da gente observar, né? As informações trazidas no texto, a Pró colocou essa pergunta aí, ó. Você já leu um texto assim? Olha só, este aí que a gente acabou de fazer a leitura, né? Silencioso, e agora observando, ouvindo, né? A Pró fazer a leitura ou fazendo junto com a Pró de forma oralizada. É um texto aí de divulgação científica. E a gente já observou quais são as características, né? Desse gênero textual. Os textos aí de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público que desconhece um pouco aí sobre, sabe ou sobre o assunto, né? Então, o que a gente observa aí é que através de pesquisas realizadas em diversas universidades, estalhadas aí por todo o mundo, se observou que a ação de ser gentil, né? A ação aí da gentileza é observada em várias ações do relacionamento das pessoas com o outro, com quem está em volta, traz aí benefícios para a saúde em diversos aspectos. emocional, físico também, não é? E a gente percebe aí o quanto que ser gentil proporciona bem-estar para o nosso coração, para a nossa energia, inclusive aí nos ajudando a sentir menos dor, a tratar determinados problemas, como a depressão. Então, a gentileza, né? O agir com gentileza está ligado, e isso aí é trazido por informações científicas, né? Pesquisadas, comprovadas, de que a gentileza nos traz aí diversos benefícios. E essas são aí as informações trazidas no texto, e nós acabamos de fazer a leitura. E aí, e agora? Então, eu tenho aqui alguns questionamentos para a gente pensar quando a gente observa a importância de ser gentil. Existe espaço para gentileza no mundo atual? Gentileza gera gentileza? Quais atos de gentileza são possíveis identificar na escola, em casa, com os vizinhos? O que podemos fazer na prática para se ter um mundo mais gentil? O que podemos fazer para que tenhamos um ambiente onde as pessoas sejam mais gentis? Percebendo aí, através das próprias informações trazidas pelo texto, e relacionando aí a ações simples, né? Que não vão aí, não vai nos custar nada, né? O ser gentil não nos custa nada, a não ser tratar as pessoas bem, e ter aí em retorno benefícios para nós mesmos. benefícios, benefícios na forma como vão ser tratados também, benefícios para a nossa própria saúde mental e também a nossa saúde física. Você pode tentar identificar aí como é que a gentileza pode acontecer, como ela pode melhorar nos diversos espaços que você ocupa, que você participa, nos vários relacionamentos que você tem aí com a professora, com os colegas, com sua família. Então, percebendo de que forma a gentileza, ela pode sair, entrar na sua vida e sair também das suas ações aí de forma prática, de forma também ativa. Porque a gente não precisa ser gentil em apenas um momento, em apenas um dia aí específico. E aí, chegando ao final aí dessa videoaula, a Carol vai trazer aqui a apreciação desse vídeo. que foi aí publicado em homenagem ao Dia Mundial da Gentileza, que é comemorada no dia 13 de novembro. Mas lembrando aí que apesar de ter um dia específico, ser gentil é algo que a gente precisa exercitar e praticar todos os dias do ano e em todos os momentos. Então, vamos assistir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. E aí, ó, agora é com você, né? Observando o livro e observando as informações aí trazidas também através da leitura do texto, nós percebemos o quanto a gentileza é importante, não só para as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, mas para a nossa própria vida, fazendo com que nos sintamos melhor, mais felizes, com mais energia, com a mente e as emoções mais saudáveis. E aí existem coisas muito simples de fazermos no nosso dia a dia, né? E sermos gentis com os outros. Existem coisas aí mais com uma maior intensidade, né? Que tomam aí uma maior proporção. Mas ser gentil não é algo difícil e algo impossível, né? De fazer. E nas pequenas ações a gente já observa o retorno e os benefícios que a gentileza pode trazer para os outros, para o ambiente que a gente está e para nós mesmos. E a própria finaliza aí com dez formas de gentileza, ó. Ouvir sem interromper, falar sem acusar, dizer obrigado e por favor, responder sem brigar, dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, fazer um favor, cumprir promessas, sorrir com o olhar, elogiar, ter ser afeto em cada pequeno gesto. E aí gentileza com certeza vai gerar gentileza. Agora, ó, é com você, tá certo? Tchau, tchau. E até o próximo momento, na próxima videoaula. E aí 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 E aí